Gente, eu tô recebendo aqui no estúdio o Diego Mendes. Quem é o Diego Mendes da fila do pão? Ele é o pão, né? O pessoal da fila tá cumprimentando ele, porque ele é aquele boto-taxista que virou personalidade da cidade, foi recebido pelo prefeito, foi entrevistado em todos os carais de televisão, porque ele salvou uma criança, o Davi. Nas palavras do Diego Mendes, o Davi é mais do que um menino esperto, inteligente, ele é um guerreiro, né? Com oito aninhos de idade. No último dia 6, o menino Davi, de oito aninhos, estava no ônibus com a mãe, e aí o ônibus sofreu um acidente, e ele perdeu o braço, o braço foi decepado, tal a violência do acidente, impressionante. Mas o mototaxista Diego Mendes estava passando no local, e ele vai narrar o que aconteceu. Bom dia e obrigado pela presença, Diego Mendes. Bom dia, bom dia a todos, eu que agradeço aqui a presença. O que aconteceu? Você estava fazendo entrega, você é mototaxista de levar passageiro, ou de fazer entrega, qual é a natureza do seu trabalho, Diego? Na verdade, eu faço de tudo um pouco, né? Em cima da moto. Entrego o documento, o trabalho também, transportando passageiro, e nesse dia eu estava rodando no aplicativo. Aí eu fui deixar uma passageira ali, na feira de São Cristóvão. Ah, foi ali o acidente, né? Foi, foi ali na descida... Daquele viaduto, né? Daquele viaduto ali da linha vermelha, para pegar a São Cristóvão. Entendi. Daí eu... Quando eu encostei para deixar a passageira, em frente à feira, eu olho para trás, e eu me deparo com o ônibus tombado, né? Ah, já tinha acontecido o acidente? Tinha acontecido, mas tinha acabado de acontecer. Ah, entendi. Ainda tinham pessoas dentro do ônibus tentando sair. Entendi. Aí eu peguei a moto e voltei na contramão, porque eu vi que era um acidente realmente muito sério ali. Aí eu cheguei perto do ônibus e... Foi aí que eu vi o menino Davi saindo do ônibus, sozinho. Aí eu... As pessoas gritavam, falando... Você percebeu que ele tinha perdido o braço? No começo, não. Eu vi muita confusão, gritaria, pessoas pedindo socorro. Eu vi que tinha uma criança sem braço, mas aí quando eu olhei para o lado, eu vi que ele estava até me olhando na hora, ele estava em pé, ele não estava chorando. Aí eu percebi que ele estava sem o braço. Aí eu fiquei ali também... Mas estava sangrando muito? O que chamou a sua atenção? Não estava sangrando, porque até o próprio médico falou que quando ele perdeu o braço, os vasos sanguíneos dele retraíram. Então, não sangrava. Daí eu vi uma criança de oito anos, você olha para uma criança chorando, você já fica agoniado. Imagina uma criança sem braço na sua frente. Então, a única coisa que passou pela minha cabeça foi tirar ele dali, de qualquer forma. Porque era uma sexta-feira movimentada, quinto dia útil. A rua estava muito movimentada e eu imaginei que o socorro não pudesse chegar a tempo. Mas chegou a passar pela sua cabeça tal a rapidez de tudo, que ele era uma criança e que devia estar acompanhado por alguém, não? Não, na verdade, a única coisa que passou pela minha cabeça é... Tirar ele dali, levar socorro. É, tirar ele dali. Mas você já imaginou que estava ali, que ali perto tinha um hospital? Não, também não. Tanto é que quando eles sobem na moto, que eu insisti para eles subirem na moto, ele e a mãe... Eu saio dali do local do acidente, me dá um branco. Porque eu, sabe, aquele desespero, eu cheguei a pensar que poderia ser com a minha filha. Então, passava um filme ali em cima da moto. Aí me deu um branco. Eu sabia que tinha um quintador ali, mas me deu um branco. Eu cheguei a parar três vezes na rua, pedindo socorro para as pessoas me falarem onde tinha um hospital mais próximo, porque eu estava muito nervoso. Daí as pessoas falaram, sou Zaguiar. Sim. Emergência, né? É, todas as pessoas que eu parei falaram, sou Zaguiar. Aí eu fui acelerando, aí lembrei do quintador, no meio do caminho. Aí eu peguei uma rotatória, eu saí entrando no hospital com a moto e... Nem em segurança conseguiram me parar, porque eu estava muito acelerado. A situação é a seguinte, você na moto, pilotando, atrás de você o menino e atrás dele a mãe. Os três na moto, foi essa a configuração, né? Exatamente. Ele ficou espremido, né? Ele ficou espremido nas minhas costas, assim, bem apertado. E a reação da mãe? Ela falava, ela gritava, ela estava nervosa? Como é que era? Durante o trajeto para o hospital? A mãe dele estava... Em choque? Desesperada. Ela só pensava no futuro do filho dela, ela falava que o filho dela não ia ter um futuro mais... Normal? Normal, é... Ela estava desesperada, ela só pensava, assim, coisa negativa mesmo. Daí eu falei, calma, calma, tentando acalmar ela e... O próprio menino, ele estava tranquilo. É? Ele estava tranquilo, ele obedeceu, ele não chorou, ele estava, assim, estava em estado de choque também. Mas aí, graças a Deus, cara, eu consegui levar ele para o melhor hospital que tinha. É verdade. No hospital, quando chegou, as pessoas entenderam o corpo, o lado de médicos, enfermeiros, entenderam que era uma emergência e imediatamente atenderam ou não? É, na verdade, eu cheguei gritando que tinha uma criança sem braço. Então, assim, não tinha o que fazer. As pessoas nem hesitaram. Na mesma hora, pegou ele e entrou na emergência. Ele foi medicado. Eu estava me tremendo torto, eu tive que beber uma água. Natural, natural. Em que momento você voltou para o local do acidente? Por que você voltou? Então, os médicos, os médicos, né, eles estavam pedindo os documentos para dar entrada no hospital. Porque como é um hospital particular, eles exigem muito os documentos. Daí eu entrei na sala onde eles estavam sendo medicados, os dois, e eu perguntei para ela, né, do documento. Ela falou que ficou na mochila lá dentro do ônibus. Aí eu falei, eu vou voltar para buscar o documento para a senhora. Olha só. Aí o Davi falou, mãe, a Pandora, a Pandora. Eu não entendi. Eu falei, quem é a Pandora? Aí ela, é, a nossa cachorrinha. Estava junto. Estava junto com a gente dentro do ônibus. Mas aí, a próprio pedido dele, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa para esse menino, né? Aí ele, com outro bracinho, ele falou, ei, tio, obrigado. Aí apertou minha mão, olha, eu quero minha cachorrinha. Aí aquilo ali me pegou. Eu voltei para o acidente lá, no local do acidente, procurando a cachorra e os documentos. Daí eu comentei também sobre o braço. Quando você chegou lá, já tinha bombeiro? Os bombeiros tinham chegado. Depois de alguns minutos lá no hospital, eu voltei. Aí os bombeiros já estavam no local. E estavam muito movimentados, os bombeiros ajudando, os feridos. Daí eu comentando com as pessoas, a bombeira, ela escutou e ela falou, você que levou o menino? Falei, sim, foi eu. Aí o braço dele está ali, dentro daquelas bags de entregador. Sei. Aí ela falou, você pode levar esse braço de volta, porque ali o mais preparado mesmo para levar o braço era eu. E o bom senso dela, porque podia ter burocrático. Exatamente. Não, não, quem é você, não sei o que não. Ela pensou no menino. É, porque as ambulâncias já tinha gente dentro, tinha gente sendo atendida. Então, eles já estavam no hospital. Entendi. Então, era só levar o braço. E a Pandora e a Bolsa com os documentos? É, aí eu tive que voltar rápido com o braço. Aham. Aí eu voltei, entreguei o braço para os médicos. Aí eu falei, não, eu quero voltar para encontrar a cachorra também, para fazer logo o serviço completo. Aí voltei, perguntei às pessoas ali, aí ninguém sabia da cachorra, até que eu encontrei um moço que ele falou, cara, eu vi uma cachorra, acho que está uns 20 metros daqui, numa calçada, eu vi uma cachorra. Ela está deitada perto de um carro. Aí a gente foi lá e realmente era a cachorrinha, ela se tremia toda, ela estava em estado de choque. Meu Deus do céu. E eu peguei ela no colo, daí eu falei, poxa, agora eu consegui resolver o problema, né? Achei a cachorrinha, fiz o que eu tinha que fazer. Aí encontrei uma vizinha dela lá no local. Aí a cachorrinha reconheceu a vizinha e parou de se tremer, ficou normal. Aí eu falei, poxa, Deus, obrigado que, sabe, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiquei em estado de, assim, eu me tremei, eu não consegui dormir esse dia. No dia seguinte, assim, eu dormi pouco, né? Mas eu falava, caramba, eu estou passando um filme, é um filme, é bizarro. Eu falei, caramba, eu fiz isso mesmo, cara? Eu, até hoje é difícil, assim, eu conto, eu falo, cara, foi comigo mesmo. Agora, o que me chamou a atenção, bom, você conseguiu achar a bolsa com os documentos e entregou também no hospital para eles, né? E tem uma história também engraçada dessa bolsa. Porque até para achar o documento, eu que, assim, eu que achei, porque eu falei com o bombeiro, eu falei, moço, a mochila dela tem que achar os documentos. E os bombeiros reviraram a bolsa dela toda e não acharam o documento. Aí a bolsa dela ficou no meio da rua lá. Aí eu falei, não, alguma coisa está me dizendo que se ela falou que o documento está aí, tá. Eu revirei a mochila toda e eu achei o documento. Olha, graças a Deus. Muito bem. Basta lá. Obrigado.